Dito a pintura 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 O que Deus te abençoe, Ele é o Senhor. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe, Tiba sisi inga diyaku shimim vanya Tata keusi, tita kawena Tiba sisi inga diyaku shimim vanya Wenda unzi feri muri wakogoda Tiba sisi inga diyaku shimim vanya Tiba sisi inga diyaku shimim vanya Dita Pangei La Tanta Giu-si Dita Gawin-mau Dita Sisi Hingga Tira Puxim Pena Dita Giu-si Dita Gawin-mau Dita 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 Tiba-se sim, inga-te-ra-go-shin-e-panda Tante que eu sinto, tinta-cão-e-ná Tiba-se sim, inga-te-ra-go-shin-e-panda